5 benefícios em engolir o sêmen. Será que ingerir o néctar dos deuses traz benefícios ao corpo? Será que isso tem ponto positivo? Há quem gosta, há quem não gosta, há quem acredita que isso traz benefícios e outras pessoas acham que é mal nogeira. Cientificamente, existem alguns critérios que qualificam este sêmen e traz sim pontos positivos para o nosso corpo. Mas vamos lá, eu não estou falando de qualquer néctar. Eu estou falando daquele néctar de procedência. Daquele sujeito que é teu companheiro já há algum tempo, que você já conhece o histórico dele. Estou falando daquele sujeito que você tem conhecimento da saúde dele. Se possível, até pedir uma sorologia é interessante. Mas quase ninguém tem a coragem de pedir a sorologia de alguém para ter relações. Então, é quase na sorte, quando você não conhece. Então, você tem que prevenir e ter cuidado, se não ingerir, né? E quando você já conhece a pessoa e já tem um relacionamento com a pessoa, você pode pensar na possibilidade. Primeiro benefício para o organismo. Reduz as chances de você ter o eclamps, o pré-eclamps na gestação, na gravidez. E o pré-eclamps, já sabemos que pode ser até fatal para a pessoa. Então, se você já consumiu o néctar, você já tem chances reduzidíssimas de ter um pré-eclamps. Dois, fortalece o emocional. Então, se a pessoa é uma pessoa que não usa muito o ser emocional, não sente emoções com determinadas situações, que aparentemente era para a gente expressar algum sentimento, quando ela passa a ingerir o néctar, ela passa a expressar mais sentimentos e emoções. Trabalha muito essa questão da emocional. Então, pode se tornar uma pessoa mais emotiva. Três, antioxidantes, combate os radicais livres. Então, inflamações que tem pelo corpo, tudo que te prejudica, te deixa cansada, triste, atrapalha o fluxo sanguíneo, vai acabar. Já que você está ingerindo o néctar dos deuses. Quatro, contém eletrolitos. Que vai deixar os seus nervos, os seus ligamentos, o teu fluxo sanguíneo, tudo em plena atividade. Nervos fortes, trabalhando adequadamente, elasticidade boa, força boa, o seu organismo vai trabalhar com força total, independente da sua idade. Cinco, proteína, para quem quer ganhar músculo. Então, se você quer ganhar massa magra, você vai conseguir através da ingestão do néctar. Mas, temos um problema aí nessa questão. Se você começar a ingerir o sêmen, não quer dizer que você já vai começar a ficar forte. Porque, para ganhar músculos, você vai precisar ingerir muito sêmen. Mas, se você está disposto e tem fornecedor, tente. Mas, precisa ingerir muito para ganhar músculos. Esses são os benefícios, de acordo com a ciência, que, em gestão do néctar dos deuses, o sêmen traz para o nosso organismo. Você concorda ou você discorda? Só para a gente saber mesmo, de cunho, curiosidade. Você já ingeriu? Muito obrigada pela sua presença. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Vou deixar mais vídeos aqui na tela para você acompanhar outros assuntos. E te encontro no próximo vídeo. Até a próxima.